Boas, bem-vindos a mais um episódio das missões do Dofus Abissal. A primeira missão começa aqui em 14.22. Hoje vamos fazer as missões do sucesso a Lanterna dos Naufragados. Não é a continuação das missões de Antiné. Convém fazer nesta ordem. Porque há umas missões que entretanto você vai estar a dropar recursos para outras missões. Recomendo fazer nesta ordem. Portanto, aqui a seguir o que eu estou a fazer é ir naquelas posições inicialmente. Portanto, esta é uma missão que foi em homenagem a um youtuber do Dofus que morreu há um ano atrás, acho que foi. Portanto, é o Sered, que é um iope. Portanto, é uma missão que não diria que é muito difícil. Vocês vão ter que fazer uma luta solo no fim. Mas é uma luta bastante simples. Tendei esse iope aí, que era um youtuber. Portanto, esta missão chama-se a música de Rick Zane. Não é muito difícil. Aqui vocês têm que falar com o NPC uma vez com todos. E depois é que falam outra vez, que é para atualizarem toda a gente. Viram? Só quando aparece na missão derrote não sei o que é que vai atualizar em todos. Se aparecer só Falcón, não vai atualizar. Então, eu primeiro tenho que falar e depois é que vai a Grécia. Também não é uma luta muito complicada. É só bater, bater, bater. Aqui não tenham mesmo... Não queiram jogar tático. O importante é jogar rápido aqui. Fazer mais rapidamente possível as lutas. Embora aqui eu vou... A minha time também, mesmo que seja só bater, às vezes é preciso jogar um bocadinho tático. Portanto, eu começo por bater nos ferreiros, porque é o tempo da serame ficar visível. Eles têm pouca vida também, portanto, é melhor ficar nele. Porque assim o tempo de eu matar, depois a serame já fica visível e já podemos bater nela. Aqui já não sei o que eu vou fazer. Ok, vou montar assim. Agora é preciso encontrar a serame. Acho que vou encontrá-la, exato. Vou encontrar a serame ali. E vou... Vou pôr uma vulnerabilidade. A serame vai ficar visível neste turno. Ficou mesmo ali à boca do portal. Vou pôr uma luta bastante simples. Aliás, as lutas aqui do Abissal, a não ser as de Antiné, até são bastante simples. Portanto, foi uma missão que eu até gostei de fazer. Ok. Fica a jogada aqui. Portanto, matamos a serame. Assim a missão atualizou em toda a gente. E agora temos que ir falar com Calafeta. Calafeta está alguns mapas abaixo. Eu aqui mostro sempre a posição. Está em 15 de 8. Mas também se não mostrar, está ali no canto superior esquerdo. Portanto, vocês clicam em Fugir com todos. E depois é que voltam à posição. E clicam em Agredir. Assim a missão vai atualizar em toda a gente. Portanto, é mais uma luta contra um NPC. Aliás, grande parte das lutas aqui dá para entrar com outras pessoas. Portanto, isso também torna a luta bastante mais fácil. Eu acho que grande parte das missões devia ser assim. A questão é que, por exemplo, algumas missões de alinhamento é preciso fazer a missão o número de vezes que... Equivalente ao número de pessoas que você tem no grupo. E isso é chato. Portanto, assim a missão atualiza em toda a gente. É muito melhor. Que a matar o NPC, bater com tudo. Portanto, aqui não vamos seguir a ordem normal dos sucessos. Estamos a fazer as missões numa ordem específica. Agora temos que falar com o Sered novamente, no porto, perto do litoral sufociano. Falamos com o Sered. Agora vamos ter que ir à base de sufóquia. Falamos com ele outra vez. Agora vamos para o Riogluglu falar com ele outra vez. Recebemos um item de missão. E agora vamos falar com este espírito melancólico. Usamos a fada de artifício que está no inventário. Falamos com ele, com o Sered. E vamos dizer que estamos prontos e vamos lutar. Portanto, vamos lutar contra um Clutista. Você e o NPC contra um Clutista. O Clutista é um Clutista normal. Ou seja, atira PM à distância. Só que este Clutista invoca um Morphoon. Este Morphoon tem pouca vida. Ou seja, dá para matá-lo rápido. Você e o Iop conseguem matar o Morphoon. Só que a questão é que ele revive o Morphoon. Ou melhor, invoca mais outro Morphoon. Passado 5 turnos. Acho que é no turno de 5 que reenvoca outra vez. Portanto, às vezes nem compensa matá-lo. Se o NPC começar a focar no Morphoon, tudo bem. O facto de ele estar vivo não é muito problemático. Porque ele não bate tanto. É mais o facto de ele bloquear e prender. E pôr no estado de gravidade. Viram que ele nem sequer consegue matar o Pandawasta. Portanto, é na boa. O NPC dá-vos PM e potência. Portanto, vocês vão ter um bom dano. Ele também bate um bocado. Tem um salto e pressão, basicamente. Tem salto, pressão e intimidação. Daquilo matou rapidamente. Você dropou o item. Fala com ele outra vez. E missão concluída. Vamos agora para a missão. Deixa-me só ver o nome. Quem tem a maior. Quem tem a maior o quê? Fica a questão no ar. Portanto, aqui você tem que falar com o NPC. Com aquele assistente que estava lá perto da Rainha de Sufóquia. Você fala com o Coise. Agora temos que falar com a Pinquetada. É só falar com o NPC. Nesta primeira parte. Recupera os pedaços de chapa. Portanto, vocês têm que ir nesta posição do Calabouço de Man. Vou clicar ali. Recebe o pedaço de chapa. E fala novamente com o NPC. E agora ao falar com o NPC. Vamos ser a Grécia. Portanto, neste caso, calhou a Seram. Um combate. Lá está. Tudo o que tem a ver com Dantino é um bocado chato. Aqui o objetivo é vocês encontrarem bem o Trid. Já vos falei ao longo destas missões como encontrar bem o Trid. Portanto, aqui no caso da Seram, normalmente o Trid vai avançar a linha reta. A questão aqui é o que eu acho que ele foi por baixo. Ele não foi ali pela direita. Foi por baixo. Faz-me mais sentido até que ele tenha ido por baixo. Porque se calhar apanhava mais rápido. Portanto, vamos jogar com o Feitiço Perquisição. Olha lá, como é que se chama. Que é o Feitiço que empurra. Dá jeito. De vez em quando. Portanto, vamos empurrando à distância. Matando lentamente o Trianguejo. Não se preocupem com o Trid, a sério. Olha, fiquem sempre um bocadinho afastados. Mas o problema não vai ser o Trid, acreditem em mim. Portanto, tentem matar esse ali. Que é na boa. Portanto, aqui vimos que o Trid não está daquele lado. Portanto, ele foi por baixo. E se foi por baixo, temos muito tempo para matar o Trianguejo. Porque ele ainda vai demorar a chegar. Portanto, aqui está a estratégia auto-win da Cerâmica. É só fazer ataque mortal, ataque mortal e empurrar. Portanto, sempre assim. Portanto, é na boa mesmo. Não há problema. E agora vamos matar. Portanto, agora se falta encontrar o Trid, vamos lá estar a fazer aquela estratégia do Dublé. Vamos empurrar o Dublé para ver se encontramos. Ele aqui não saltou para cima do Dublé. Vamos meter ali uma repulsiva para ver se ele está ali por cima. Vamos tentar encontrar. E ele agora foi para cima da Cerâmica. Eu não vi exatamente quantos PMs é que ele usou. Vou pôr ali uma repulsiva. E ele aqui, porque é que ele foi encontrado? Eu acho que ele... Não sei se foi por causa do Dublé que explodiu no final do turno. Mas eu acho que foi a repulsiva que ativou. Se calhar até foi as duas coisas ao mesmo tempo. Porque ele... Portanto, aqui... Ele vai... Ele aqui foi por trás. É um comportamento muito estranho do Trid. Porque normalmente ele podia ter ido pela frente. Mas neste caso ele foi pela direita. Ó, ele só podia estar numa daquelas posições. Mas ele não foi para ali. Portanto, eu vou avançar. Ó, viram? Ele só andou um PM desta vez. Um bocado estranho, diga-se de passagem. Portanto, vou pôr uma repulsiva à minha frente. Viram a estratégia da repulsiva? E agora está o Trid alinhado. Esta é a situação ideal. Portanto, vocês ficam a 5 casas. Tenho que colocar o golpe dissimulado. Porque assim é só fazer burla-burla. Mais golpe dissimulado. E a partir daqui está o Trid. A maior parte destes combates que eu fiz. Do Office of Bissaule foi na primeira tentativa. Eu acho que... Só o Panda em algumas missões é que... Solo é que demorou um bocadinho mais. Mas os outros têm muita mobilidade. Isso é muito bom. Portanto, aqui está feito. Matamos o Trid. E a missão acaba. Achou. Não, é preciso falar com ele outra vez. Portanto, fala com ele outra vez e acabou. Agora vamos para a missão. Que se chama... Como é que isto se chama? A concorrência desleal. Portanto, começa ali na posição 21-22. Falam com o Steamer. Aliás, aqui vocês têm as posições no mapa. Portanto, mesmo que não saibam, está lá no mapa. Vocês falam com os NPCs todos. Agora estes três não há posição. Portanto, têm que seguir. Está 24-26 a primeira. Vou falar com o Steamer ali. Há um deles que vai dar a Grasse. E o combate é solo. Portanto, não dá para entrar com outros chars. Aqui mais outra. Aqui é só preciso falar. Aqui vocês têm que pagar 10.000 camas. Lá se foram os camas. Vou falar com ele. E agora no NPC da esquerda. É que já vai ter que lutar. Eu só vou gravar um char. Não é um NPC tão inofensivo quanto isso. Porque ele até é bastante forte. Tenham cuidado que ele tem uma cólera. Portanto, estejam atentos ao turno em que a cólera vai cair. Porque ele tem salto mais cólera. Ele consegue fazer os dois feitiços ao mesmo tempo. Portanto, cuidado. Aqui vamos meter o doble e vamos fugir. Não ouviram? Por acaso aqui está mais ou menos controlado. SRAM é SRAM. Tem invisibilidade. Tem doble. Só isso já é muito pedrolo. E aqui acho que vamos passar invisível. Porque o doble ia morrer. Aqui vamos meter todos os venenos a que ele tem direito. Vamos meter também uma repulsiva. Fugir. Mas tenham o mesmo cuidado com a cólera dele. O panda foi um bocadinho mais complicado. Mas também foi sempre um difícil. Portanto, aqui matamos. Está feito. Falamos com ele outra vez. Aqui temos de falar com o taberneiro do Ripata. Vocês têm de comprar uma cerveja. Portanto, compram uma cerveja e depois é que falam com ele. Escolhem a terceira opção. Agora temos de falar com o Coronel Licor. Que está ali numa posição ao lado do Cajos de Latinas. Eu mostro sempre as posições e também está sempre ali em cima da tela. Aqui é só falar com o NPC outra vez e a missão acaba. Uma missão bastante simples. Só é preciso lutar contra um NPC. Depois temos a missão Ajuda Caio de Espaço. Portanto, para esta missão vocês vão precisar da profissão nível 200. Se não estou enganado. A primeira coisa é falar com o Mago Lanz. Falam com ele. Diram? Falam ali. Depois, vocês têm que ir naquela posição e falar com o Miscoa. E ao falar com o Miscoa vão ser agressos. Portanto, mais um combate solo. Em termos de foco, se der para matar o Miscoa primeiro é bom. Porque ele mete um Veneno em função dos PAs. Portanto, quando você usa os Feitiços vai perdendo vida. Portanto, é bom fazer isso. Aqui eu vou-lhe meter full Veneno. Vamos fazer ali um bocadinho de dano. Aqui vocês podem jogar com o Dublé. Podem, enfim. Eu estou a gravar com a Serum porque é aquele que eu sei que vai conseguir passar sempre à primeira. Para não perder tempo com a gravação. Eu sei que a Serum vai conseguir passar. Portanto, escolho sempre a Serum. Normalmente. Mas o certo é que os outros também passaram à primeira. Não foi um combate muito difícil. Aqui ele levou 1.100 de Venenos. E morreu. Aliás, 1.100 mais a Epidemia. Portanto, levou mesmo muito dano. Aqui só falta então matar o Nialga. É bastante simples. Ele ativou uma armadilha no final do turno. Que tem 4 de alcance. E quando você pisa a armadilha, você é puxado até ele. Portanto, aqui basicamente é brincar com isso. Só você pisar a armadilha. Vai até ele. Empurra. Pau, pau. Neste caso, a Serum tem um bom feitiço de empurrão. Mas mesmo que não tenha o feitiço de empurrão, passa muito, muito bem. O Panda é fazer a mesma coisa também. Car-cham, cham-hack. O Parmak também tem as polaridades para empurrar. A Rover também foi feitiço que empurra 3. Tem o Robla-Bot. Enfim, muita coisa. Depois vocês falam outra vez com a NPC. Temos que falar com a Scheller. Falamos com a Scheller. Mostrar a chave. Seguir as instruções. Portanto, agora nós temos que craftar globos incandescentes e carne protosmaplática. Para isso precisam da tal profissão nível 200. As receitas são as receitas que estão aí. Portanto, é só juntar os recursos e craftar. Só precisam de um para cada char. Portanto, aqui eu vou craftar uma. E craftar outra. E portanto, vocês fecham o ateliê. A missão atualiza. É só falar outra vez. Ah, agora precisam de 8 tentáculos agitados. E estes 8 tentáculos agitados, vocês dropam dos monstros. Portanto, é só dropar. Portanto, aqui já tinha dropado os 8 tentáculos. Falei. Tac. Falamos outra vez. E a missão está concluída. Depois, temos uma missão no NPC bem em baixo. Portanto, é só andar em linha reta sempre em baixo. E este NPC, o que é que vos pede? Pede-vos para matar 40 monstros da área. Por isso é que eu vos digo para lançar esta missão primeiro. Antes de continuar as missões. Seja o que for. Calma, a missão de Antinéia. Vocês vão ter que matar monstros desta zona. Não são muitos, mas pelo menos já atualizam um bocadinho. Portanto, aqui temos de falar com... Qual é esta missão? Por aqui já é outra missão. Que é a missão 7 mercemares de um destino. Portanto, aqui estou a marcar os NPCs que vocês tinham que falar. E eu não falei porque já tinha falado antes. Depois falam com este NPC também. Estas posições aparecem na missão, acho eu. Portanto, era só falar. A partir daqui já estou mesmo a falar com todos os NPCs. Portanto, a missão lançava-se naquele steamer inicial. 7 mercemares de um destino. Vai ser um combate de grupo, basicamente. É só falar com NPCs. Depois é um combate de grupo. Falam com ele. Falam com o Marina em Coragem. É só falar com NPCs. Não há nada a saber. E depois descobrir o mapa Sala de Mergulho. Aqui estamos nós. E vocês vão ter que derrotar monstros da zona de Mercator. São bem chatos. Até porque o mapa é uma porcaria. Portanto, é um combate que ainda demorou bastante. Eu pus em velocidade 250. Ou seja, 2,5. Porque, pronto, é só bater, bater. Estamos aqui na companhia do Tipsy Snake. Ou Crad Snake. Portanto, eu fiz as missões do Abissal. Diria 50% das missões fiz com ele. Pelo menos estas missões de grupo chatas. Em que é preciso matar monstros em grupo. Fiz com ele. Ele também estava a fazer o Abissal. Aliás, nós a esta altura já temos os dois. O Abissal é um combate chato. Muito chato, diga-se de passagem. Para já, porque vários monstros aqui batem em função da porcentagem de vida. O Glyphakir. Eles aqui não têm o nome dos monstros. Ou seja, neste caso é aquele ali que está ao lado do panda. Aliás, os dois estão ao lado do panda. Batem em função dos pontos de vida. Aquele que está na direção da Robler. Também batem em função dos pontos de vida. E o Pico-Bola. Aquela bola com picos. Também bate em função dos pontos de vida. O Caranguejos não tenho a certeza se bate em função dos pontos de vida. Mas os outros batem. Portanto, a baterem alguém primeiro. Devia ser o Arpão. O Arpão devia ser o primeiro a morrer. O Arpão é aquele que está ao lado do dobleia da Seram. Devia ser esse o primeiro a morrer. Bate para caramba no turno de 3. No turno de 3 ele tem uma espécie de Hiperbium do Pokémon. Não sei se vocês conhecem o feitiço Hiperbium do Pokémon. Mas é um feitiço de tipo bate pouco no início. Mas depois a segunda vez que se usa bate muito. Depois outro pormenor é que se vocês baterem no que está entre o Panda. Portanto, estes dois que estão entre o Panda. Se vocês baterem neles. Eles vão ganhar. Os monstros que estão a mais de. Pá, já não sei o alcance. Que estão a mais de uma determinada célula. Ganham PMs. Portanto, se eu batesse agora nesse Glifykir que está ao lado do Panda. Os outros iam ganhar PMs. Os que estão mais para a direita. Aqui já temos a Bruma. Aqui o foco devia ser o Caranguejo. Metemos a Epidemia. A Epidemia é um bom feitiço nestas situações. Porque infecta mesmo toda a gente. Portanto, o Pico Bola bate em função dos pontos de vida. Daí é em toda a gente. Portanto, se vocês deixarem com um ponto de vida. Vai fazer tipo 1500 danos em toda a gente. Ou mais até. Já nem sei. Portanto, cuidado com isso. Portanto, o combate chato é mesmo. Bater, 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 bater. Sem muita estratégia. Para já. O problema da minha time. É que nestes mapas curtos. Se for um combate que é preciso. Que eu faça durar a luta. Estou um bocado mal. Porque não tenho muito tempo para deixar os monstros lá atrás. Porque eu tenho que esperar que as bombas estejam bufadas. Para começar a bater nos monstros. Mas depois das bombas estarem bufadas. É sempre a abrir. Vamos fazer um Arquétipo no Panda. Temos Annie desta vez. Daqui eu não vou bater naquele ali. Porque senão vai dar porcaria. O Arpão aqui bateu para caraças na Annie. Quase que a matou. Eu nem sei quanto é que ele bateu. Mas matou para caralho. Vamos bater no Glifah Kir desta vez. O bom seria matar o Arpão. Porque o Arpão no turno 6. Vai fazer no turno 6 ou no 5. Não. No turno 6. Acho que é no turno 6. No turno 6 vai fazer outra vez o Feitiço. Vai bater muito. Aqui lançamos a Epidemia. Já para infectar toda a gente. Aqui vai fugir. A Bruma é espetacular. E o bom de ter dois Cerames no grupo. É que podem invocar dois Dublés. E como o meu Cerame e o Cerame dele são da G. Os monstros podem ficar bloqueados durante muito tempo. Ou seja, aqui até podíamos ter otimizado. De maneira que os monstros ficassem sempre bloqueados. Ou seja, eu metia um Dublé. Quando o Dublé estivesse quase a morrer. Ele metia o Dele. E sempre assim. E acabámos por ter quase sempre. Eu não sei qual é o cooldown do Dublé. Mas se calhar dava para fazer com que o Dublé ficasse sempre em vida. Aqui a dúvida é bater no Ciclofandro. Porque se batemos no Ciclofandro. Ele vai ganhar vida. Batemos naquele ali. Está na altura de matar o Glifah Kir. Por causa dos Glifos. Se vocês terminarem o turno dentro do Glifo. Vocês morrem. Aqui matamos dois. O Parmago já faz ali o Double Kill. Este Arpão vai já para lá para dentro. A questão é que eu não sei se vou matá-lo. Aqui vou jogar safe ou vou meter um Asta. Porque o Ciclofandro sabia onde é que estava o Cerame. Por isso meti o Pandavasta na frente. Portanto aqui já temos as bombas bufadas. É preciso ter cuidado que a bomba está com pólvora. Portanto se aquela bomba ali na reta da Cerame morrer. O Muro explode todo. Está aqui a bater com tudo no Arpão. O Pandavasta também não ajudou muito. Aqui estamos a curar. Está uma luta chata. Vamos fazer o último Suspir. Acho que eu não. Aqui é um bom dano da Robert. Agora já temos o Muro de Bombas bem definido. O segredo desta composição é mesmo fazer aguentar a luta o máximo possível. Até as bombas estarem bufadas. Aqui vamos trazer um Aixo Eu. Ou não. Acho que não vou trazer. Quer dizer. Vou. Vou. Vou trazer. Aqui o Panda vai carregar o Sr. Ciclofandro e vai meter-o lá para dentro. Está agora a tocar o telefone. Não interessa. Não interessa. Vamos meter também o Caranguejo lá para dentro. Vai morrer toda a gente. Aliás. O Ciclofandro não vai morrer. Vai fazer um bom dano. Quer dizer. Nem fez assim tanto dano quanto isso. Vá lá. Portanto. O Pico-O-Bola lá. Está como eu estou dizendo no 7. É suposto matá-lo num só turno. Senão ele vai fazer muito dano. Portanto. Matamos já. Este também vai morrer. Vamos empurrar o Aixo. Para não atrapalhar. Ele aqui fez imenso dano. Porque já tinha apanhado. Viram que ele só levou para aí mil de dano. E já fez mil. Mil de dano. Portanto. Não sei se é por ser um monstro especial. Porque eu acho que o monstro da zona não faz este dano todo. Acho que é mesmo por ser um monstro de missão. É que está a fazer muito dano. Que antes pôr o Sr. Robla-Bot. E lá para dentro. E mudou. Portanto é isso pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Agora é só falar com o NPC. E a missão vai terminar. Portanto falam com o guarda da esquerda ou da direita. Enquanto faz. E agora temos que falar com a Marina. A coragem e a missão completa. Então até ao próximo vídeo. Valeu. E agora temos que falar com a Marina.